visto biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.946 a 22, em primeiro turno, de autoria do governador Romeu Zema, que ratifica o protocolo de intenções para a constituição do consórcio interestadual sobre clima, consórcio Brasil Verde. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer, que conclui pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer? Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Bela Gonçalves. Obrigada. Em primeiro lugar, para estar aí pelo parecer, o deputado, o presidente da Comissão Tito Torres, de fato, não há motivos para não aprovar a entrada de Minas Gerais no consórcio interestadual sobre o clima, consórcio Brasil Verde. Esse é um consórcio que foi assinado pelo conjunto dos estados brasileiros e que prevê, a gente conseguiu ler, ter acesso a esse documento, então foi importante a gente conseguir analisar antes da votação, ele prevê uma série de ações para lidar com a grave crise climática que acomete o mundo. E a gente sabe que uma das maiores causas da crise climática é a emissão de poluentes, principalmente de gás carbônico, o que se dá muito pelo modelo rodoviarista no Brasil, o que se dá muito pelo modelo de mobilidade urbana, sendo que grande parte dessas emissões acontecem por indústrias, mas outra grande parte acontece pelos automóveis, pelos veículos de transporte. Mas também as alterações climáticas se dão em função dos desmatamentos e também destruição de rios, que são importantes espaços onde as fotossínteses acontecem e que ajudam a evitar o aquecimento global. A gente vive hoje, acho que no mundo, um problema grave da destemperança. Cada dia o planeta está mais quente e cada dia o coração das pessoas está mais frio, Tito. Isso é o que a gente chama de destemperança. A gente precisa, então, aquecer o coração para poder também esfriar o clima. E aquecer o coração significa olhar para as ações de enfrentamento ao desmatamento e também de mudança das tecnologias que estão acontecendo em Minas Gerais. E aí eu peguei aqui algumas manchetes de jornais recentes sobre a questão do desmatamento em Minas Gerais. Minas Gerais foi recordista de desmatamento da Mata Atlântica nos últimos anos e também teve entre os três estados que mais desmatou o Cerrado. O relatório anual de desmatamento no Brasil, feito pela MEP Biomas, mostra que 47,376 hectares foram desmatados em 2021, sendo, então, um recorde de desmatamento da Mata Atlântica e um crescimento feroz em relação a anos anteriores. O que Minas Gerais desmata de Mata Atlântica equivale a 47 estágios do Mineirão por dia. Por dia, 47 estágios do Mineirão são desmatados. Então, em 2022, foi o desmatamento de 14.386 hectares, segundo o SAD Mata Atlântica. E Minas Gerais liderando, então, nos últimos três meses de 2022, o desmatamento de Mata Atlântica, o que é bastante grave. Numa outra reportagem, que a gente também teve acesso, dessa vez sobre o Cerrado, a gente vê que Minas Gerais, Goiás e Bahia batem recordes de desmatamento sobre o Cerrado. E a gente vê que em Minas Gerais foram derrubados 10 mil hectares, um aumento de 82,5% em relação a 2022, agora o ano de 2023. Então, assim, eu me pergunto, se o desmatamento está crescendo tanto, por que não tem crescido, na mesma medida, a contratação, o fortalecimento dos sistemas de financiamento, não, de fiscalização do desmatamento no nosso Estado? Como o Estado de Minas Gerais adere a um consórcio interestadual, liderando o desmatamento de Mata Atlântica e de Cerrado no Brasil? Isso é um ponto extremamente grave. E grave também diante das recentes denúncias que a gente tem sobre as trocas permanentes na chefia de fiscalização ambiental, que foram feitas nos últimos anos, e que nos levam até um ponto de bastante preocupação em relação a quais são as medidas efetivas que o Estado de Minas Gerais pretende adotar para enfrentar o aquecimento global. Então, eu queria sugerir, presidente, que a gente possa elaborar um convite à secretária Marília para vir aqui a essa comissão, para explicar um pouco mais o que significa a entrada de Minas Gerais dentro do consórcio. Não tem prejuízo de aprovar hoje mesmo, de votar a favor da criação disso, mas eu acho que seria importante entender qual o conjunto de iniciativas que estão sendo tomadas nesse sentido. Até porque é para que a secretária possa também explicar por que os índices de desmatamento no nosso Estado estão tão altos, uma vez que isso está relacionado diretamente com o aquecimento global. E, gente, não tem planeta B, não tem sociedade B. Se o clima continuar esquentando, nós vamos todos morrer. Essa que é a verdade. É uma verdade que alguns negacionistas tentam refutar, mas a forma como o planeta vem esquentando nos últimos tempos, a associação disso com desastres e socioambientais diversos, deixa o aquecimento global enquanto um fenômeno quase que inegável. E se o Estado reconhece que, de fato, existe o aquecimento global e que ações têm que ser feitas para enfrentá-lo, é importante que a gente conheça essas ações. O que está sendo feito para poder pensar a mudança na utilização de combustíveis pelo transporte público? A gente sabe que grande parte das cargas de trens podem ser substituídas pelo chamado hidrogênio verde. Sabemos que até tem uma experiência nesse sentido dentro do governo do Estado, mas muito residual ainda. Como a gente está pensando a regulação do transporte metropolitano aqui na capital, sendo que ele corresponde a mais da metade do transporte da região metropolitana, não é de município, é intermunicipal. E ele está caótico, ele está péssimo, as pessoas não pegam ônibus intermunicipal, se elas puderem, preferem comprar uma moto ou um carro. Por quê? E isso vai aumentando a emissão de gás carbono. Então, pensar essas coisas é extremamente importante. E aí eu deixo à consultoria e aos deputados a sugestão de que a gente faça esse convite à secretária. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Projeto de lei 3.997, 2017, em primeiro turno, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que determina a utilização preferencial de cimentício desenvolvido a partir de rejeitos de mineração nas obras de construção e reforma no Estado. Sou relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. Parecer para primeiro turno, projeto de lei 3.997, 2017, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, para o projeto de lei epígrafo determina a utilização preferencial de cimentício desenvolvido a partir de rejeitos de mineração nas obras de construção e reforma do Estado, distribuída a comissões de Constituição e Justiça em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Desenvolvimento Econômico. O projeto foi apreciado preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, concluiu pela sua juristidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem, então, a matéria a esta comissão, para que sobre ela seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 2º, 7º do Regimento Interno. O projeto de lei em análise determina a utilização preferencial de cimentício desenvolvido a partir de rejeitos de mineração nas obras do Estado. Em sua justificativa, o autor do projeto ressalta a importância de se estabelecer mecanismos eficientes para garantir a implementação de uma mineração sustentável no Estado. Argumenta que novos cimentícios obtidos com a utilização dos rejeitos podem ser utilizados na pavimentação, construção civil, em estruturas de gestão hídrica e tratamento de água e esgoto, na estabilização geotécnica de obras de infraestrutura em geral. Por fim, destaca-se que a transformação de rejeitos em cimentício, segundo a ponta pesquisa, além de consumir o rejeito, medida ecoeficiente, como significativa redução do impacto ambiental, poderá reduzir custos de utilização em novas aplicações, tornando-se mais competitivas. Os estudos para novos usos de rejeito de mineração são os mais diversos possíveis. Outro exemplo, em nota, foi apresentado no seminário virtual Criação de Solos Sustentável a Partir de Rejeitos e Estéreos de Mineração, promovido pelo Ministério de Minas e Energia por meio da Secretaria de Geologia e Mineração e Transformação Mineral, em junho de 2022. O seminário teve como objetivo de apresentar tecnologias inovadoras e benefícios do planejamento da atividade minerária. O que se espera de todo esse movimento científico é que o rejeito de mineração, que normalmente é tratado como passivo ambiental, se torne, em pouco tempo, um ativo ambiental, minimizando os efeitos e os impactos da atividade. Tendo em vista que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo 1 à matéria, por questões que não podem ser superadas na Comissão de Mérito, faremos análise dessa proposição a partir dele. O substitutivo número 1, em seu artigo 1º, estabeleceu que, nas obras públicas de construção e conservação executadas diretamente ou indiretamente pela administração pública estadual, será utilizado preferencialmente o cimentismo envolvido a partir de rejeito de mineração, com observação das normas técnicas pertinentes para que esses produtos gerados a partir desses rejeitos sigam parâmetros técnicos e gerem materiais padronizados. Foi estabelecido também a utilização de outra espécie de cimentismo nas obras públicas. Deve ser justificada por critérios técnicos e econômicos, salvo guardando situações em que é necessária a aplicação de materiais de composição e qualidade específicas. Por fim, a proposta prevê penalidades em caso de seu descumprimento, pois que se espera que ela possibilite e estimule o desenvolvimento de soluções que reduzam os impactos gerados pelas grandes quantidades de resíduos e rejeitos produzidos na atividade minerada. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 3.997.2017 na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o meu parecer. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerro a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Presidente. Tem a palavra a deputada Bela Gonçalves. Pronto. A consultoria preparou o requerimento que eu sugeri, pedindo a assinatura dos deputados, faltaria a sua também, para que a gente faça esse convite à secretária. Acho que esse tema da mudança climática que estava em pauta hoje é importante. E entender como esse consórcio pode servir a Minas Gerais é importante. Eu vou recebê-lo. Aí você chama aqui. Vem já. Está. Passa-se a terceira fase da ordem do DIG, que compreende o recebimento e discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos... Assinado pelos deputados da Bela Gonçalves, deputado Tito Torres, delegada Sheila, deputado Noraldino Júnior. O requerimento dos deputados subscreve, requer, sob o artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência no município de Belo Horizonte para debater com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Sustentável, a senhora Marília Carvalho de Mello, a assinatura de protocolo de intenções firmados entre os estados para o consórcio interestadual sobre o clima. Requerimento 1641-2023, deputada Bela Gonçalves, deputada que subscreve no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento e Sustentável, pedindo informações se há algum empreendimento em análise no COPAN, seja novo ou ampliação, que possa causar impacto se a comunidade do Tijuco, no município de Brumadim, bem como sejam apresentadas a essa comissão, e é a rima mineradora tijucana e mineração do Brasil que exerce atividades na referida comunidade. Requerimento número 1642, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhada ao diretor-geral do IGAM, pedindo informações sobre a qualidade das águas no rio Paraupeba, próxima a Brumadinho, até a represa de Três Marias, fornecendo a essa comissão relatórios periódicos. Requerimento de comissão número 1643, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça, do Ministério Público de Minas Gerais e Defensoria Pública Geral do Estado, da Defensoria Pública de Minas Gerais, pedindo informações em relação aos termos de ajustamento de conduta, acordos e documentos referentes a abastecimento de água e saneamento da bacia do Paraupeba, advindos do Acordo da Vale, como se deu a participação das pessoas atingidas nos mesmos, bem como sejam todos eles fornecidos a esta comissão. São esses relatórios, a presidência recebe para votação posterior. Indago as deputadas e os deputados se alguma matéria ser tratada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, Vila. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.